do Slugboy, que ele pegou da aleatória e se planou no status NOOOOOOS! Ah, essa é foda! Não é mais sem noção? NOOOOOOS! Eu não, eu não, eu não, eu não sei dessa história Nossa senhora! Não, não! Vamos lá, deixa eu pegar o café Vamos pegar o café E a pipoca? Nossa, eu lembrei! Nossa! Bom, vocês sabem muito bem, né? Tadinha, viado! Vocês sabem muito bem que existe Conta tudo, miga Vou contar, miga Se prepara, fofoca, bafafá Vocês sabem que o Slugboy é uma pessoa complicada, né? É uma pessoa complicada E então, e aleatória, também é uma pessoa estranha, mas não ao nível do Slug Esses dois se juntaram, a gente conseguiu A gente não, né? Eles conseguiram A gente, grupo O grupo conseguiu juntar o Slug com o aleatório E eles começaram a webnamorar E esse webnamoro deixou de ser web E eles começaram a namorar Eis que eles, namorando, começaram a ficar juntos e tal Isso aí E aí o Slug O Slug é tão 10, assim, mentalmente O cara é tão outro nível Que ele, numa vez que a aleatória Foi abaixar pra pegar um negócio Ela se agachou Ele tirou uma foto da bunda dela Com o celular dela Postou no status do WhatsApp dela Caralho! A foto da bunda dela Caralho! E aí Caralho! E aí Ela deu uma bronca Ela deu uma bronca nele Falando sério, cara Por que que você fez isso, mano? Você sabe que a minha família Tá lá no WhatsApp Tem um monte de gente vendo o WhatsApp que tá vendo isso aqui Por que que você fez isso, cara? E aí 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 o nível de psicopatia sobe Essa bronca A gente sabe que isso aconteceu Porque essa bronca Estava sendo gravada por ele mesmo Ele estava gravando Pro status do WhatsApp A bronca que ela estava dando nele E a... Não tem postado no status do WhatsApp, caralho! E a... E a reação, a conversa deles era Ela deu bronca Cara, você sabe que isso Eu não tinha feito isso Foi responsável Minha família tá lá, não sei o que E deu uma bronca nele E a resposta dele foi Sans Undertale E ele Gravou isso e postou isso no status do WhatsApp